Quando disserem que você não é a pessoa ideal não fica triste porque significa na verdade que você existe o que nunca vai existir é perfeição principalmente para quem idealiza em alguém a cura da própria insatisfação já reparou que a gente nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito às vezes um comentário que diz que está bom, mas não está perfeito ou aquela cobrança de que você tem que ser exatamente daquele jeito e é daquele, nunca é o seu sempre é o dele, do outro, do lado aquela sensação de que o que você faz ou não está direito ou está errado a gente vai acreditando em tudo menos na gente e aí vai até se anulando, se escondendo acaba sendo o que dizem e desaparecendo mas é preciso passar pela autocrítica para chegar na autovalorização para parar de procurar na ilusão de quem não se aceita a sua aceitação a solução não é ter que acreditar que o amor é cego mas é sobre não fechar os olhos para as nossas próprias imperfeições para ver que está tudo certo para encontrar alguém que quando percebe a sinceridade não se afasta ou se decepciona mas enxerga a reciprocidade e se apaixona aí cada um vai ser imperfeito do seu jeito incomum respeito e aí e aí Legenda Adriana Zanotto